Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Vocês sabem que eu tô aqui no... deixa eu ver se eu consigo carregar pra vocês. Deixa eu pedir pro meu filho, tenta carregar pra mim na... a Letícia Collin, que é a atriz da novela Novo Mundo, ela gravou um videozinho falando do meu livro, então eu queria mostrar pra vocês, deixa eu ver se ele vai conseguir carregar a página. Enquanto ele não carrega, conseguiu? Não, é porque a gente tá com dois vídeos sendo carregados. Mas ó, eu continuando hoje, a gente vai falar sobre as dúvidas dos internautas e vou responder perguntas de vocês. Eu vou começar assim, eu contei uma até bem leve, porque a gente tá numa extensão aí do feriado, e um rapaz perguntou assim pra mim, ô Mônica, o meu cão, se eu não me engano, acho que era o Leonino. Ele falou, a gente pode dizer que existem características parecidas com os nossos cães de estimação e os signos? Eu falei, olha, até que tem a ver, então eu vou passar essa curiosidade pra vocês. Por exemplo, se você tem um cãozinho que nasceu entre 21 de março a 20 de abril, você tem um cão ariano. Tem uma energia beça, né gente? O ariano, tanto pessoa como cajuinha, vai ter uma super energia, né? E geralmente eles gostam de se meter em alguma confusão e também não vai para quieto. Então, são super provocativos também. Se você tem aí um ariano, haja disposição, porque eles não são fáceis. Se o seu cachorrinho nasceu entre 21 de abril a 20 de maio, você tem um taurino em casa. Onde é que você vai encontrar esse taurino? Geralmente na cozinha, porque eles adoram comer. Eles estão sempre na hora do jantar, na hora do almoço, eles estão perto aí na tua cozinha pra poder comer alguma coisinha. E eles têm essa propensão realmente pra ficar um pouquinho mais gordinho, né? E são cachorros considerados fiéis. Se você tem um cão nascido entre 21 de maio a 20 de junho, muito bem. Nós temos aí um geminiano. Os geminianos, os cães, eles são tidos como divertidos. Também são temperamentais e se adaptam bem a todos os ambientes. Eles são muito bons pra viajar. Então, se você costuma viajar, eles se adaptam bem. E não dão trabalho no carro também. Se você tem um cão nascido entre 21 de junho a 21 de julho, você tem um cão canceriano. O canceriano é típico carente, né? São bons companheiros, adoram a tua casa, também vão pagar pra não sair. Gostam muito da companhia dos humanos. Se você tem um cachorro do signo de leão entre 22 de julho a 22 de agosto, é um leonino. Esse daí adora ficar latindo, adora chamar atenção e o holofote é deles. É aquele cachorrinho que a gente vê em postagens no Facebook ou no Instagram. Você tá com ele deitado, ele quer que você faça carinho nele. E se você não faz, ele começa a latir, começa a te perturbar. É bem leonino. Se o seu cachorrinho nasceu entre 23 de agosto a 22 de setembro, você tem um cão virginiano. O cão virginiano, ele é conhecido por ser muito limpo. Eles não gostam, ah não, eles não gostam muito de bagunça. Eles são bem caseiros, bem tranquilos. Eles se adaptam bem à rotina e geralmente, principalmente, também eles não vão te dar trabalho. Se você tem um cão libriano entre 23 de setembro a 22 de outubro, são cães sociáveis. Também um pouquinho manhoso, né? São os cachorrinhos assim que eles são bem delicados e tudo. Gosta muito de ficar na cama do dono. Dependendo até do tamanho do cachorro, ele vai ocupar mais o espaço na tua cama do que você. Se você tem um cãozinho escorpiano entre 23 de outubro a 21 de novembro, você tem um cão escorpião. Geralmente, eles são muito elegantes. Eles têm um porte muito bonito, mas são conhecidos por serem possessivos e ciumentos. Cães nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro, você tem um cão aí, sagitariano. Eles gostam de demarcar bem o espaço deles. São excelentes para quem tem um cão do signo de sagitário. Gostam de receber visitas. Então, eles gostam, eles aceitam todo mundo, gostam de todo mundo. São brincalhões também. Geralmente, costumam latir muito e são muito bagunceiros. Se você tem um cachorrinho nascido entre 22 de dezembro a 20 de janeiro, você tem um cão capricorniano. Geralmente, o teu cão é quietinho e um pouquinho teimoso. Feito as pessoas humanas, os humanos que são capricornianos, são um pouquinho teimosos, são quietos e são considerados os chefes da matilha. Se você tem um cão nascido entre 21 de janeiro a 19 de fevereiro, parabéns, você tem um aquariano. Eu ganhei do meu filho um, meu Deus, um bacê, um aquariano. Haja fôlego para aguentar esse aquariano, viu? Ele é independente, ele é muito inteligente, mas são considerados destruidores. O meu destruiu tudo. Ele já comeu o par da minha cama, comeu a minha... Ele está dizendo que também tem um capricorniano que não é fácil. Eles comem tudo. Já roeu a casa inteira, praticamente. Então, aguenta firme aí e indico para vocês para comprarem brinquedos, porque eles não param quietos. Se você tem um cachorrinho nascido entre 20 de fevereiro a 20 de março, você tem um cão pisciano. O pisciano é bem calminho. Ele não é muito chegado a guardar a tua casa. Ele mais vai dormir do que guardar. Mas uma gracinha. E também, eles adoram se esconder. Claro que os cães aqui que eu fiz só um paralelo, um paralelo, um comparativo, tanto vale para cães como vale para gatos também. Na verdade, o que menos importa é o signo dos animais. O que vale mesmo é você ter o seu cachorrinho. Eu tenho... Na verdade, dois morreram esse mês, né? Era o Gabriel e morreu mais uma, Dixie, na minha casa esse mês. Foi muito difícil, foi muito sofrido. Não está sendo fácil ainda. Foram dois cães adotados cegos do Instituto do Isamel. Já estavam assim... Eu tenho uma pretensão de sempre estar adotando os cães mais velhinhos, os ceguinhos, os que têm mais deficiência. Acabou de chegar para mim. Eu já recebi a chama jabuticaba. Na verdade, a jabuticaba, a gente colocou o nome dela de gorducha. Ela tem bem um aspecto de ser uma cadela, né? Taurina. Ela é mais gorduchinha. Também adora ficar na cozinha. Às vezes, eu estou fazendo um macarrãozinho. Quando eu viro para trás, está ela lá, olhando. E ela tem atrofia nas pernas, nas patas traseiras. É ceguinha também. Já está com uns 11, 12 anos. Ela deve estar. E ela tem... Oh, meu Deus, esqueci. Mas ela tem que tomar gardenal. Ela tem epilepsia. Então, eu até comentei, fiz um comentário no Instagram. Que Deus me ajude para cuidar dela. Porque, assim, qualquer coisinha, a gente tem que ficar esperta para ver como é que está a cachorrinha. Pedindo para Deus me ajudar. Quero adotar, quero que venha para a minha chácara mais cães. E é uma missão, acho que é uma missão de vida. E quem puder adotar, adote, né? Não tenho nada contra os animais que são comprados. Meu filho comprou um. É o amor da nossa vida também. Mas tem espaço, né? Tanto para você adotar, tanto para você comprar. Eu sei que é a melhor coisa que você vai fazer. Porque a gente fica mais amoroso, até mais humanizado mesmo, né? A gente aprende também com o senso de compaixão com esses animais. E dar meus parabéns para o Instituto Luiz Amel, que cuidou da minha Dixie tão bem durante duas, três semanas, quando ela estava na etapa final. Muito obrigada pelo carinho. Vocês são fantásticos. E você que está me ouvindo e está me assistindo, quando você puder, visite as feiras da Luiz Amel. Então, eu sempre que posso, eu estou nas feiras prestigiando o evento. Certo? Conseguiu carregar? Deixa eu ver se eu consegui. Deixa eu mostrar para vocês. Pelo menos vocês vão ouvir a gravação da Letícia Collin. Deixa eu ver se eu consegui. Deixa eu só dar o start aqui para você. Tão graciosa. Deixa eu ver. Tenho recebido tantas coisas lindas. Eu quero agradecer esse livro da Mônica Bom... Não sei falar o nome dela. Bom Fíglio. Bom Fíglio. Que fez esse livro brilhante sobre a trajetória da Leopoldina. É... Dando, assim, atenção ao viés político. Hoje a gente está gravando uma cena super importante aqui. Sobre a proclamação da independência. Que quem assinou foi a Leopoldina. Vocês vão acompanhar isso na novela. Quem proclamou foi o Pedro. Mas quem assinou o papel ali, com os ministros, decidiu, redigiu, foi ela. A minha Leopoldina linda. Eu quero agradecer o presente, com essa dedicatória especial. Dizer que estamos indo para a reta final dessa novela. Que vai deixar muitas saudades. E que é isso. Vamos começar um dia de trabalho aqui. Obrigada, Mônica. Um beijo grande. Tenho recebido tantas coisas lindas. Que lindo. Eu quero agradecer esse livro da Mônica Bom... Você sabe que esse comentário dela me emocionou muito. Eu tinha acabado de enterrar meu cachorrinho, o Gabriel. Eu estou na cama até triste. Estava me preparando até para fazer um outro atendimento. Eu deito na minha cama um pouquinho até para dar aquela aliviada para continuar. E vejam... Ela me marcou. E eu vi o comentário. Me emocionou muito. É muito bacana, né? E depois eu vi outras gravações que ela fez falando do meu livro. Quero te agradecer de coração, Letícia. Obrigada por encher a bola da veinha aqui. Adorei. É um livro muito bom. Que é o Imperatriz Leopoldina. O Anjo da Independência do Brasil. Ela leu. Gostou. E foi o que ela falou, né? Porque, na verdade, a Leopoldina, ela decreta... Infelizmente, eu não assisto. Eu não consegui assistir a novela O Novo Mundo. Até porque eu estou em horário de trabalho. Mas a Leopoldina, junto com o Bonifácio, eles assinam, né? Eles decretam. E depois o Dom Pedro é que faz os proclames da independência, né? Levou um tempão para eu escrever o livro. Foram quatro anos de um trabalho árduo. Comprei muitos livros para escrever sobre o tema, né? Sobre a Leopoldina. Fui na Áustria. Tive os manuscritos, os verdadeiros. Eu tive nas minhas mãos. Pesquisei muito. Gastei muito dinheiro comprando livros. Porque esses livros não tinham acesso à biblioteca. Acabei comprando. Então, é uma biblioteca muito legal. E é isso. E feliz por uma atriz tão conceituada. Está falando do meu livro. Muito obrigada. Gostei bastante. E vamos continuar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O que eu ia falar? Ah, deixa eu contar. Na semana passada, eu estava até tão indignada que eu postei uma foto do, meu Deus, do Joesley Batista, do dono do frigorífico. E ele faz aquele comentário, aquela voz manhosa, chata. Tudo fez um comentário. Coloquei também do Gedel. Emendei um texto falando do Gedel sobre os 51 milhões encontrados no apartamento dele. Fiquei muito indignada. Postei no Facebook, postei no Instagram, comentando que era um absurdo e tal. E uma moça, que eu não entendi qual que era a proposta dela, ela falou assim para mim, Mônica, você tem que ter compaixão pelos dois. Gente, eu falei, como assim ter compaixão? Eu acho que compaixão não é a palavra exata, né? Talvez, ou ela poderia ter falado para eu relevar, ou aquilo não seria tão importante para mim, até vou tomar um pouquinho d'água, que talvez eu deveria relevar, aí eu fiquei pensando sobre isso, mas compaixão para duas pessoas que Deus me perdoe, viu? Até eu brinquei no meu post, quer dizer, o gorducho do Gedel com 51 milhões, sabe, no apartamento lá em Salvador, com a decadência do sistema público referente à saúde, meu Deus, esse dinheiro ia para tão boas mãos. Então, eu acho que a expressão que ela usou de compaixão não é adequada, né? O que é compaixão? Compaixão é você ser piedoso. Quando eu adoto um animal, eu tenho compaixão frente àquele animal que está sofrendo. Quando eu ajudo uma pessoa que está na rua, eu estou tendo compaixão para ajudar. Mas o termo que ela usou para eu ter compaixão, desculpe, eu acho que você está enganada, né? A compaixão a gente tem para fazer com que o meu amor ao próximo faça com que a dor do outro diminua. Não é que... Eu acho que compaixão não foi a palavra mais certa, só queria fazer essa correção, porque eventualmente nos posts que eu faço, ou no Facebook, ou no Instagram, sempre tem uma pessoa criticando. Aliás, isso é uma grande moda, né? As pessoas, assim, metem o pau, assim, elas nem estão sabendo direito o que está acontecendo, elas servem muito para criticar e nem leem, às vezes, o post direito. Sinto muito isso, eu já falei isso, falei em palestras também, né? Hoje eu tenho um grupo muito mais ativo de pessoas que criticam e que são mulheres, né? Eu não sei, eu não tenho nem tempo, nem paciência de criticar um post de uma outra pessoa. Eu já volto e volto a falar. Eu acho que se você quer desmerecer alguém, basta você não curtir. A tua não curtida pode entender que ela está no caminho errado e vai parar de escrever tanta besteira, né? Uma outra menina perguntou assim para mim, Mônica, eu sou muito invejada. Por que que acontece isso comigo? A inveja, ela é quase uma co-irmã aí da admiração. Só que quando você tem um cérebro ardiloso, quando você tem uma pessoa com coração ressentido e você tem uma língua ferina, você tem uma pessoa aqui que vai ter a inveja, que vai ter despeito do seu trabalho. O que que a gente vai fazer? Vamos criar forças, continuar concentrando forças, entender que Deus e teu anjo guardião estão sempre do teu lado e você acaba criando uma aura mais fortificada e aquela energia pesada acaba não pegando. Se você quiser, você pode, já ensinei até alguns mantras, né? Você pode brincar, brincar não é palavra, mas você pode pegar o polegar, colocar sobre o dedo mínimo, você quebra o chifre da pessoa, já ensinei isso para vocês. Você pode usar uma pecinha vermelha ou no bolso, ou uma peça íntima vermelha também, vai ajudar você a segurar a tua energia. banhos de água e sal do pescoço para baixo também expandem a aura, faz com que a tua aura fique mais protegida. E claro, cada vez que você faz uma oração, tua aura expande de uma forma magnífica. Não precisa ser também oração. Pode ser um mantra, pode ser você desejar o bem para o outro. O reiki ensina muito isso. Quando eu estou fazendo um reiki em alguém e eu mentalizo a palavra cura, 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 o bem, o bem, o bem, o bem, você pode fazer em si mesma, você está criando uma aura e uma proteção. Porque a aura, ela é fininha, como uma teinha de aranha, bem fininha. Então, ela consegue ter umas perfuraçõezinhas, dependendo do que você pegou, ou do ambiente pesado que você pegou. Então, você toma um banho, dá uma energizada, toma um passe no centro espírita, isso tudo faz com que você fortifique a tua aura e você fique bem, com bastante harmonia, e consegue trafegar aí no caminho do bem e no caminho da paz. Uma outra amiga perguntou assim, Mônica, os anjos têm cor? Não, os anjos não têm cor. Se você imaginar e entender que os anjos são extensões de Deus e Deus por si, ele é éter, ele é éter, ele não há, ele é etérico, né? Então, os anjos sendo extensões de Deus, eles não têm cor. É claro que algumas pessoas acabaram colocando cores nos anjos, mas eu acho assim, coloque a cor que você quiser. Por exemplo, algumas pessoas colocam os serafins com uma cor mais branca. Eu não colocaria, eu já colocaria, por exemplo, uma cor... Tudo bem, eu colocaria o branco, mas eu jogaria também o vermelho. Porque os serafins, que é a primeira hierarquia dos anjos, os serafins, eles se abrasam, não é abração, eles se abrasam como se fosse o fogo, com o poder do fogo. Por isso que a angelologia diz que o céu é até mais quente do que o inferno. Então, eles se abrasam. Esse abrazar tem uma identificação com a cor vermelha. Por exemplo, os querubins, que são os anjos, tanto que Raziel é o patrono da cura, você poderia colocar uma cor verde. Os tronos, os tronos estão ligados aos anjos musicais, são anjos, as cores são variadas, né? Por exemplo, Rafael, que é o deus da cura, poderia ser colocado como uma cor verde, por exemplo. Gabriel poderia ser o branco com, sei lá, talvez também com azul. Então, depende muito da ideia. Aliás, a ideia dos anjos sendo pintados, desenhados, nasceu com o pintor Rafael. Ele começou a idealizar mais esse padrão dos anjos, né? Mas a ideia também, outra ideia errada, que os anjos são aqueles bebezinhos, é outra ideia errada. Os anjos bebezinhos poderiam ajudar e proteger os bebês. Mas, assim, eu, humana, com 55 anos, eu tenho um anjo num padrão etérico mais ou menos parecido comigo. Não um anjo pequenininho, mas um anjo maior, se bem que eles são etéricos, então não há identidade de cor, de sexo, eles não precisam dormir, eles não precisam comer, né? Eles existem. Aí, então, cresce a angelologia que eles não se reproduzem. Então, eles existem, existe um anjo para cada pessoa. De dez anos para cá, um estudo da angelologia está dizendo que existem anjos mais fortes e outros não tão fortes, que isso entenderia, e a gente poderia compreender por que algumas pessoas sofrem ou padecem tanto, exatamente porque elas não teriam a força de um anjo tão forte. Seria mais ou menos isso, né? O que mais que eu queria falar para vocês? Falamos da inveja, falamos da língua ferina. Ah, eu tenho uma... eu dou aula de tarô, e uma aluna minha falou assim, Mônica, um rapaz jogou tarô comigo, e no meu tarô eu previ que ele passaria no vestibular. E ela ficou super feliz, apareceram cartas muito positivas, etc. E esse mesmo rapaz, segundo ela me contou, até uma aluna minha querida do Rio de Janeiro, o rapaz também teria ido no Pai de Santo, parece que ele é do culto afro-brasileiro, e também o Pai de Santo teria dito que ele ia passar. E eis que o rapaz não passou. E houve um constrangimento, tanto por parte do Pai de Santo, como por parte dessa minha aluna. Ela falou, Mônica, mas as cartas foram tão enfáticas, né? Os búzios também falaram a mesma coisa. Por que que algumas previsões não acontecem? Algumas, é verdade, algumas, às vezes, pode acontecer, não dá certo. Outras, por exemplo, eu tenho um amigo meu, o Walter Silva, nossa, eu me consultei a primeira vez com ele, eu estava com, acho que, 19 anos, 20 anos, e ele disse, meu sonho era ser uma mãe de santo, ter o terreiro aberto e tal. Eu fui falar com ele, ele disse para mim assim, não, você não vai ser mãe de santo, você vai ser uma escritora e uma editora. Eu falei, eu, poxa, eu mal sei escrever, eu tenho alguns rascunhos e tal, mas a ponto de eu ter uma editora, e olha o que aconteceu. Eu acabei abrindo uma editora, né, em 1989 e 90, e, enfim, escrevendo os meus próprios livros, e foi uma surpresa. Quer dizer, às vezes acontecem de você ter previsões magníficas que mudam a tua vida, mas também estamos fadados ao erro. Acontece, por exemplo, na astrologia, você pega o seu mapa, quando você puxa o seu mapa no Google, você dá uma olhada, puxa o seu mapa, você vai ver algumas letras R. Esse R que pode aparecer no teu mapa, nos 12 itens do mapa, são chamados de planetas retrógrados. Eles podem atrasar. Então, tanto que eu expliquei para essa minha aluna, eu falei, olha, muito provavelmente, num próximo vestibular, esse rapaz vai estar passando, ele pode ter passado por um aspecto de planeta retrógrado e acaba não acontecendo. Não é que não acontece. Acaba atrasando um pouquinho. Esse mesmo astrólogo, meu amigo, querido, eu lembro que ele falou para mim que eu ia fazer uma reforma na minha casa, enfim, foi acho que em 2008, que eu tive a última vez com ele, e eu acabei fazendo essa reforma em 2012. Outra coisa que ele falou, que eu ia escrever um livro falando de DNA, uma série, eu escrevi esse livro, não foi em 2009, acabei escrevendo em 2012, é normal. Às vezes não é que você erra. Às vezes pode atrasar, às vezes acontece por conta do retrógrado, ou às vezes quando alguém fala para mim, assim, Mônica, eu fiz a previsão com você, não aconteceu no mês tal, não aconteceu em abril, mas aconteceu em novembro. Quando eu vejo no mapa dela, você tem aquele R, eu mostro para ela que é o retrógrado. Pode atrasar um pouquinho, mas geralmente se está marcado, se ela acertou, tanto o Pai de Santo falou, ou ela mesmo disse, ou estaria presente no mapa, com certeza vai acontecer. Certo? O que mais que eu ia falar para vocês? Ah, eu quero falar, na semana que vem, eu quero falar dos aspectos de adivinhar, sobre números de loteria, como é que isso funciona ou não, se as pessoas conseguem realmente acertar. Eu estou querendo fazer uma explicação sobre isso, eu vou falar na semana que vem sobre isso, e uma moça também, na semana que vem eu vou falar, ela mandou e-mail para mim, dizendo que ela foi uma moça de programa, uma garota de programa, ela está perguntando se isso, até vou responder agora, a gente tem um pouquinho de tempo, ela perguntou se isso pode atrair karma para ela. Na verdade, não. Inclusive, ela comentou que ela viveu momentos bons, dias felizes, enfim, ela teve uma vida boa, só que assim, ela falou para mim, o que eu ganhava, eu gastava tudo, com roupa, com sapato, com um monte de coisa para me cuidar. Mas, na verdade, os aspectos, por exemplo, da prostituição, do tarô, aspectos da casa da medicina, do teatro e da espiritualidade, todos eles estão na mesma casa, que é a casa 8 do mapa astral. Se você se sente bem, se você, enfim, você teve um período, mas você não se arrepende de nada, não fez mal para ninguém, e se você, hoje ela trabalha num outro ramo, está super feliz, já está casada, está tranquila, não tem problema nenhum, não vejo mal, e quem sou eu para falar alguma coisa? Na verdade, a gente julga, 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 a gente julga todo dia, todo dia a gente está julgando, o que a gente não pode, sabe o que é? Condenar. Seja o que for, julgar, todo mundo julga. O que não é legal é você colocar o dedo em riste e condenar, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas antes eu deixo o meu telefone de contato, é o 011-4708-1950. Então, eu faço análise do mapa astral, de segunda a sábado, é o meu trabalho, que eu amo fazer isso, além de escritora, gosto muito de fazer o mapa, então você liga para você ter mais informações, 011-4708-1950, ou você manda um formulário para mim, nesse formulário são duas páginas, onde eu explico tudo sobre como é que vai ser o seu mapa astral, a duração dele, sobre o que eu falo, você vai pedir no e-mail m.buon.com.br Se você quiser visitar meu site, ou a nossa lojinha virtual, onde tem meus livros, e tem também o mapa astral para você adquirir se você quiser, você vai no www.companhadosanjos.com.br Eu engasguei, mas é isso aí, www.companhadosanjos.com.br Meu Instagram, arroba monicadosanjos72 e no Facebook, eu estou no Mônica Buonfiglio, e meu filho está me apontando para eu não esquecer de falar que o Gustavo, o grande Gustavo Fernandes, que trabalha com meu filho no Banco Safra, veio fazer uma visita para mim, obrigada Gustavo, seja feliz, que Deus e os anjos te conduzam o caminho da luz, e que você seja um homem muito bem sucedido, também um beijo para sua namorada Gabriela, e um beijo para a namorada do meu filho, para a Fernanda, tá bom? Vou ficando por aqui, um bom domingo para vocês, venham regressando com tranquilidade, a gente está voltando aí de um feriado prolongado, eu sei que muita gente está me ouvindo na estrada, então que vocês comecem aí a semana com garra, com força, com foco, com fé, vai dar tudo certo a partir de segunda, e que os anjos acompanhem a todos e iluminem o caminho de vocês também, tá bom? Semana que vem eu volto então para mais um programa Mônica Bonfilho, gratidão, namastê. Música Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.